É o ingrediente principal em Loures. A Rita Bolinha está no Parque da Cidade e durante esta manhã vai falar-nos sobre este petisco que é o Rei do Verão. Rita, bom dia! Bom dia, Jorge Gabriel. E tu, gostas de caracóis? Que tal te parece este caracol aqui nesta pão de forma, esta carrinha tão bonita que é aqui, a carrinha oficial deste festival. Que tal? Nós não vamos, nós já cá estamos. Eu acabei de chegar aqui nesta carrinha pão de forma, que é tão linda, para comemorar então esta festa do caracol, o Festival do Caracol Saloio. É a 18ª edição. Eu agora vou sair daqui para conversar melhor convosco. É a 18ª edição deste festival. Este festival, nós neste momento estamos aqui no Parque da Cidade de Loures, que é um sítio emblemático e a tenda, a gigante tenda montada para este festival é aqui a cerca de 200 metros. Nós também, naturalmente, já lá vamos para mostrar tudo aquilo que se faz lá, porque são 10 restaurantes que já lá estão, mas não há só comida. Há também muito artesanato, são 45 stands de artesanato e para quem não gostar de caracol, há também uma área de street food, comida então mais. Mais diferente que o caracol. Há muita gente que não gosta de caracol, mas olhem, eu adoro caracoletas, caracóis, aquelas caracoletas grandes, bem grandes, assim, fritas em manteiga de alho. Ai, tão bom, tão bom. Mas aqui há feijoada de caracol, há muitos pratos que nós vamos poder mostrar e também conhecer então essa área do artesanato e outras ofertas então que este festival tem para oferecer. Como eu disse, é a 18ª edição, são esperadas cerca de 100 mil pessoas, aliás, são 100 mil pessoas que são esperadas, mas pelo que nos disseram já aqui na organização, este festival começou na sexta-feira e já não falta muito para atingir esse número. Portanto, certamente que esta edição vai ultrapassar em larga escala esse número. Nós temos aqui connosco o Nel Ribeiro, que tem uma música oficial deste Festival do Caracol. Nel, muito bom dia. Já fez esta música há alguns anos? Há cerca de... quando é que o Rui Lourenço me ligou? Há cerca de sete anos tinha, foi para aí, é esse o tempo. Este festival já vai na 18ª edição, o seu hino não tem o mesmo número de anos, mas já era fã deste Festival do Caracol antes? Desde o primeiro dia, desde o primeiro dia. Não imaginava... eu não imaginava que iria ter... chegar a estas dimensões, mas claro que era fã desde o primeiro dia. É daqui de Loures? Sim, efetivamente. E Caracol é todos os dias, todas as semanas, como é que é? Come Caracol muitas vezes? Quando há calor, muitas vezes, sim. Durante o inverno é, obviamente não. Como é que mais gosta do Caracol? Eu posso dizer uma forma, mas chegando ali às tachinhas do festival fico absolutamente confuso, fico sem saber qual deles. É a sorda de Caracol, ah? É maravilhoso, e pataniscas de Caracol e coisas assim, é maravilhoso. Um consolar. Não tem assim nenhuma preferência? Não, é o Caracol normal, cozido, é como eu gosto. E dos meus que gostam assim daquela caracoleta bem grande, frita em manteiga de alho, por exemplo? Tem mais proteína, claro que sim. Nelo, nós estamos aqui para ouvir o seu hino deste Festival do Caracol. Eu vou pedir para nós fecharmos ao som da sua música, pode ser? Claro que sim. Então vamos a isso. Lá vai o inverno, e com ele a chuva também. A primavera anuncia que está perto, o prazer do melhor que a gente tem. Afinar pratos e panelas com muita imaginação, com temperos que nos fazem aumentar esta faixão. O verão vem nos brindar com seus ares e calores. O sertão já vai começar, claro. É o Festival do Caracol, são loibos em louros. É o Festival do Caracol, são loibos em louros. É o Festival do Caracol, são loibos em louros. Os graúdos lambusam dedos. A cerveja cai ao chão. Muito bem, nós vamos continuar aqui a ouvir o Nelo, e daqui a pouco vamos voltar então aqui a Louros. Neste momento estamos aqui neste parque da cidade, mas daqui a pouco vamos estar nessa tenda onde tudo acontece. É um conselho para dar e mostrar a toda a gente, encantos de um turismo diferente, encantos de um turismo diferente. É um conselho para dar e mostrar a gente, encantos de um turismo diferente, encantos de um turismo diferente.